Talvez quando eu não puder mais ensaiar E num bom momento você realmente me convenceu Aí tudo pode acontecer Quando o meu corpo me declara que quer sentir você dançando Eu juro, vou me comprometer Você vai ser o primeiro a saber Eu pago o preço da fantasia Viro do avesso Se for o caso Mas se não for só teoria E se eu me afogar nadando raso E se você estiver lá pra ver Vai ser o primeiro a saber Talvez quando eu não puder mais ensaiar E num bom momento você realmente me convencer Aí tudo pode acontecer Quando o meu corpo me declara que quer sentir você dançando Eu juro, vou me comprometer Você vai ser o primeiro a saber Eu pago o preço da fantasia Viro do avesso Se for o caso Mas se não for só teoria E se eu me afogar nadando raso E se você estiver lá pra ver Vai ser o primeiro a saber Eu pago o preço da fantasia Viro do avesso Viro do avesso Se for o caso Mas se não for só teoria E se eu me afogar nadando raso E se você estiver lá pra ver Vai ser o primeiro a saber